15 mil na bolsa por esporte, grifes são meu hobby Dente branco, pareço azulidio, pareço uma parede Já cu tapinha não tá cabendo, joguei no meu pé Fumo racha e fico parecendo o burro do Shrek No olho do copo, a novinha já tá salve crazy Na minha Leibão, um baiano, cinco preto, um sede Quarta-feira que eu tava no tédio, derruba Farfetch Eu me sinto Rafa, 10 milhões é o nível do meu swag Vinte conto pra minha mãe no mês, o resto em maconha Eu não sei falar inglês, mas foda uma poliglota Peças chegam da Holanda, linha de frente do bando Eu só vou na casa pra cantar, eu não abro a comando Acessórios que me custam o olho da cara Meu baseado parece um tronco de água Queima um beck, tenho diamantes no neck Ela se espanta, nunca viu tanto cash, tanto cash Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit, bota pra dormir Lanço a Vera Cruz, mais uma statua, eu me sinto Kevin Louis Vuitton no pé, o valor de um carro no tênis Vindo pra minha baby, eu deixo um bocado na bolsa da Hermes Nego, minha puta adora, quando eu duco, bate Bota pra fora, décima e cinco garrafa Hoje é festinha de quente a nada, nós já fica na bala Caso preciso pra tudo, eu tenho contato, ela é muito mimada Pior que eu compro tudo que ela me fala Não, 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 mexe com o Jimmy, se tem, se vai entrar numa boqueta Lanço o cordão com o Johnny, ele bailando, eu chamo de paqueta Abençoado, meu Deus, que me guia, por isso eu odeio o capeta Ei, nego, não tenta vir competir, cuidado que cê vai se estrepar Gestão inteligente, eu tenho no pente o kit, bota pra dormir Lanço a Vera Cruz, mais uma statua, eu me sinto Kevin Louis Vuitton no pé, o valor de um carro no tênis Sabe tudo pra minha baby, eu deixo um bocado na bolsa da Hermes Deixa um bocado na bolsa da Hermes, ah Nego, olha só pro meu dream, yeah, emboladão de sair up Desabençoa minha conta bancária, meu mano, não tem droga que eu não pegue Calça da mira e tênis da ref, joia mais cara, eu joguei na bunda Dá meu beat que ela é bear, ai meu Deus, muita marra Nego, eu tiro o ônibus, não fala, tiro o ônibus, não fala Muita bala, voz alemão, muita bala, muita bala Do bloco, Mac, é leve, daqui nani não tava, nani não tava Dá meu nego, eu pareço um maluco, só falo de arma Eu não gosto de otário, fiz ele sumir igual obra cadabra Eu não imperfei, não fala, tô, tudo isso é porque a bica-se, ah Gestão inteligente, eu tenho no pente, o kit boto pra dormir Lança Vera Cruz, mais uma suera, eu me sinto Kevin Outro, Louis Vuitton no terra, um valor de um carro no tênis Tudo pra minha baby, eu deixo um bocado na bolsa da Hermes Gestão inteligente, eu tenho no pente, o kit boto pra dormir Lança Vera Cruz, mais uma suera, eu me sinto Kevin Octovan fumando no terra, um valor de um carro no tênis Tudo pra minha baby, eu deixo um bocado na bolsa da Hermes Ah